Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo, visão interna do Jaguar XJ 220, com seu motor Austin Metro Rover V6 3.5 24 óvulas biturbo, aliás, que gera 65,5 kgfm a 4.500 rpm e 549 cv a 7.200 rpm, motor central e tração integral. A pista é Nakasen do Japão, faço a mesma observação aqui, como não tem entrada do Japão no Drive Club, então a entrada vai ser do Chile, porque a volta rápida no Chile, você viu a entrada antes, entendeu? Então é isso, esclarecendo, toda vez que você ver um vídeo do Japão, você vai entender a entrada do Chile, porque a volta rápida sempre no Chile. Outros países, tá? São os países normais, né? Então vamos lá. O V6 tem igual, cabeçal de alumínio, duplo comando de válvula no cabeçal de salão de corretas metálicas, biturbo e interculeiro. Olha, olha, o câmbio é manual de 5 marchas, o motor veio lá do Grupo B, lá do Rover Metro do Grupo B, ó, é o Rover Metro, do Austin Metro, não me lembro bem, mas veio do Grupo B, mas ganhou o biturbo em triculo para o Jaguar. Lembrando que o planejamento era um pedoso, mas acabou não dando. E aí, veio esse V6 biturbo, por causa da opulição, do consumo, do carial, etc e tal. O que foi uma das causas que ele vendeu abaixo esperado. A Jaguar quer esconder a história. Aliás, o painel tem quantas giras, instrumento, tudo certinho, mas tem aquela saída de A ali, ó, os botãozinhos, faz lembrar do forte descorte, não sei se é o mesmo. Não sei, mas só lembrando o jeitão. Mas não sei se é o mesmo, pode ser que eu esteja errando aqui. Mas faz lembrar sim. Saída de A também, enfim, lembrando que ele foi lançado ainda na gestão forte. Na gestão forte, desenvolvido em outra gestão, na gestão anterior. Contagiro, vou sempre tudo certinho. Deixar vocês o V6 biturbo. Agora a nossa dúvida. Será que ela vai ter o Audi A8 V10 Plus? O Atomark V12 Banta GS? O Marussia V2? Daí pra cima é difícil que ele fique. Opa, ele é um batoso. Bom, vamos ver. Lembrando que tem um carro dos anos 90. Se bem que o Baclaren F1 dos anos 90 se prendeu, né? Batendo muito o carro novo. Mas, vamos ver aqui. O espiro da turbina, vocês viram? O biturbo. Roncando lindamente esse bicho. Agora, vamos ver se o desempenho é iluminado. É um clássico da máscara iluminada. Só resta a ver se o desempenho é iluminado também. Embora não acreditamos muito, né? Mas, sabe como é que é, né? Bom, se for, se confirmarem as suspeitas dos botõezinhos do Escort, não há problema. O Escort da época, o Escort do Mk4, por exemplo, o Mk5, o Mk4 foi muito popular no Mk3, foi muito popular no Brasil. E na tela do Mk5 também, os Mk5, então, é isso que fala. Então, pode ser que aproveite para, né? Para poder economizar um pouco, né? Olha a ralhada. E lembrando que dá mesmo a dona, então. Acaba ficando em casa. Olha a beza de calçamento. O painel é bem, como falei, bem instrumentado. Um caro que tem um midi de corte de 7200, bem na sua potência. É um esportivo, ao menos, um esportivo bem interessante. Pena que ele não vendeu a quantidade esperada pela Jaguar. Bom, galera. Agora, volta rápida em visão interna. Bom, galera. Agora, volta rápida em visão interna. Curso Jaguar XJ 220. Botando na pista seu V6 3.5 24V biturbo. Seu 65,5V de torque. Seus 459V na pista. E seu motor central e sua tração integral. E o seu câmbio manual de 5 marchas. Agora, nossa dúvida. Será que ele bateu o Aston Martin V12 Vantage S? O Audi R8 V10 Plus? O Marussia V2? Ou ficou acima disso? Bom, se bem que os clássicos aqui gostam de surpreender. Vamos ver a volta rápida como foi, né? Peso é de 1.470 kg. Aliás, um esclarecimento sobre as botâncias dos pés de descorte. Em esportivo, não valga nada. O que importa é o desempenho. E o Jaguar XJ 220 mostrou que tem um desempenho bom. Apesar do bom Jaguar querer esquecer dele, mas foi muito bem na pista. Deu uma adianteirada? Só as adianteiradas que estão fortes. Essa é a tração integral. Ah, não, isso foi bem. Vou deixar vocês ouvir o V6 Biturbo. Olha só os dois Jaguários. Sim, eles tiveram muito com uma arrabeadinha que deu. Essa curva é difícil. É a curva difícil, por mais difícil. Teve cara que fez ela em duas rodas. Chiquete, tempo de volta. Um minuto gravado e 893 milésimos. O que eu deixou na trigésima primeira colocação. Atrás do Nissan GTR, Nismo. E na frente do GTA Hispano. Ou seja, não só bateu os três carros que eu falei, que são os últimos da Cadeira Super. Como bateu o GTA Hispano, o Ferrari 458, a Savage Vali e outros carros por aí. Bom, galera. É isso. Outros carros modernos, né? Se gostou do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau.